Meus amigos, antes do vídeo começar, avizinho rápido, pessoal de São Paulo, capital e cidades próximas, dia 15 de dezembro de 2023, eu estarei por aí, sim, eu estarei na loja X-Place, que é uma parceraça nossa aqui, eu estarei o dia todo lá, beleza? Durante a tarde, durante a noite, eu estarei na X-Place, jogando Commander com vocês, tirando foto, assinando uma cartinha, trocando uma ideia, por favor apareçam por lá, eu quero muito conhecer vocês, se você mora em São Paulo, tenta dedicar um tempinho da sua sexta-feira, putz, pode ser ali um tempinho que abriu a tarde pra você passar ali, ou pós-expediente, cola lá rapidão, só pra gente tirar uma foto e se conhecer, eu queria muito conhecer vocês, a loja vai estar aqui na descrição pra você ver o endereço e etc, tem metrô próximo, vale muito a pena, a loja é bem legal e eu queria muito conhecer vocês, então é isso aí, vamos pro vídeo de hoje. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gatorade Arena, e hoje eu convoco você aí pra jogar comigo com o deckzinho de convocar, olha que trocadalho incrível. Pessoal, esse deck aqui, foi um deck que eu encontrei na internet, eu acho que foi, eu vi um artigo lá no MTGA Zone com 50 novos decks com Inksalan, né, aquela coisa, a maior parte dos decks é meio que sem pé nem cabeça, uns decks bem esquisitos, mas você sempre consegue pelo menos pegar uma boa ideia, que foi o que eu fiz com esse deck aqui, quando eu bati o olho nesse deck eu falei, mano, peraí, dá pra montar um negócio legal aí, eu fiz algumas pequenas modificações, e nós chegamos nessa lista aqui, tá? O que que acontece? Convocar é uma habilidade que permite que você utilize as suas criaturas pra conjurar uma mágica sua, então, por exemplo, esse saltador aqui, você pode virar os seus bichos pra adicionar um mana da cor do bicho, né, ou mana incolor, aqui no caso pode ser qualquer cor, né, e você faz ele meio que de graça, se você virar 3 criaturas suas, fral, você tem um bicho 3, 2 aí de graça na mesa, tá? Essa cavaleira aqui, se você virar 5 criaturas suas, ela entra de graça na mesa, certo? Então você vira os seus bichos como se eles fossem terrenos, entre aspas, né? E claro, você pode misturar ali bichos com terrenos pra conseguir pagar o custo total da carta. Então, a gente vai ter isso e isso com Convocar, e nós temos a Forja das Mil Luas, que não tem Convocar, mas tem um efeito bem parecido. Quando ela entra em campo, você cria uma ficha de gnomo soldado branca, né, com poder e resistência igual ao número de artefatos ou criaturas que você controla. No início da sua fase principal pré-combate, você pode virar 5 artefatos ou criaturas desviradas que você controla, e aí você transforma esse artefatão aqui. Quando você transforma ele, ele vira um terreno, e sempre que você faz um artefato ou criatura usando a mana gerada por ele, né, então todo turno, você vai fazer mais uma dessas fichas gigantes, beleza? Então o efeito dela meio que tem um Convocar pra ajudar ela a flipar, beleza? E que fichas são essas que a gente vai usar, cara? O Epicurista entra fazendo ficha de sangue, tá? A Demolição pode destruir a ficha de sangue do Epicurista pra criar 3 goblins. A Guardiã, se a gente vira 3 artefatos ou criaturas, a gente coloca o marcador nela e usa Vidência 1, e aí mais pra frente no jogo ela pode ganhar Voar e Vigilância se ela tiver 3 ou mais marcadores. O Vanguardeiro é uma criatura levinha também, que cresce outro bicho. Coelicórnio tá aqui porque como a gente vai ter muita ficha, ele vai ser bem grande, né? Reforços Heróicos e Reforços de Raul são basicamente uma carta que faz 2 bichos, beleza? Que é o que a gente precisa. A gente tem um Recrutador que pode tanto criar 2 fichas com Vigilância quanto dar mais 1 mais 0 ímpeto pra todo mundo. Então imagina só, a gente tem uma cacetada de bichinho 1 barra 1, 1, 2, 2, 3, 2, por exemplo. Baixa isso aqui, dá mais 1 mais 0 ímpeto pra turma toda, inclusive pra ele bate com tudo e ganha, tá? Esse deck é muito forte, é muito divertido e muito explosivo. Foi muito fácil gravar com ele, eu comecei a jogar vitória atrás de vitória. Que deckzinho legal, beleza? Certeza que vocês vão gostar, principalmente quem curte esses decks mais agro, mais com magiquinhas leves, né? Por mais que pareça que isso aqui é pesado por 5 mana, você faz isso aqui de graça se você quiser, né? Então assim, é um deck muito bem encaixadinho, muito divertido também, tá? Pessoal, como eu comentei no início do vídeo, o vídeo de hoje é um patrocínio da X-Place, beleza? Se você mora em São Paulo, capital, já marca na agenda aí, dia 15 de dezembro, o Andrezão estará na X-Place jogando um Commander com vocês. Leve seu deckzinho Commander, leva uma cartinha pra eu assinar, tira uma foto comigo, aparece por lá, eu vou estar lá durante a tarde e a noite. E eu quero muito que vocês passem por lá pra me dar um oi, beleza? Nem que seja coisa rápida, Andrezão, eu não vou estar com muito tempo, vou estar na correria, cola lá, retira uma foto rapidão, eu dou uma cartinha assinada pra você. E é isso, eu preciso muito conhecer vocês, manos, eu vejo aqui em casa, são números, né? Comentários, likes, views, eu quero conhecer vocês, quem acompanha aqui o canal, mesmo que você seja, pô Andrezão, não tenho muitos amigos que jogam Magic, eu vou sozinho, vai sozinho, mano, vai, assim, você vai colar lá, a gente vai se conhecer, trocar uma ideia, tirar uma foto, vai valer a pena, vai ser bem massa. E eu acho que é isso, beleza? Além disso, a X-Place tem uma loja online também, você pode conferir aqui na descrição, usando o cupom OMOTIVO5 você ganha um desconto especial por lá. E eu acho que é isso, vamos para o nosso deck de convocar aqui no Standard com Ixalan, bora lá. Estamos na Dral, estamos contra Dracanis, vamos manter essa mão. Eu queria muito assinar o Catarse só para poder entrar no grupo, estou começando a aprender Magic agora e tem horas que bate umas dúvidas e não tem para quem perguntar. Mas você não precisa entrar no Catarse para tirar suas dúvidas não, Tigre, você não precisa... Em hipótese alguma você vai precisar dar dinheiro para a gente para tirar uma dúvida, mano. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar aí, manda um e-mail para nós, me chama no Instagram, eu sempre respondo. Beleza? Algumas coisas que acabam exigindo mais tempo, tipo analisar um deck, montar um deck do zero para você e etc. Isso eu acabo restringindo para o Catarse porque eu não teria tempo hábil de ajudar todo mundo, né? Então, de fato, alguns benefícios eu acabo dando para o pessoal do Catarse, beleza? Vamos fazer o Coelhão aqui. Infelizmente, perdeu um de vida, né? Eu poderia fazer isso aqui também, mas isso aqui vai ficando melhor com o passar do tempo. Essa não é uma match legal para você estar na draw. Essa match na draw e na play são completamente diferentes, né? Porque agora quem dita o ritmo do jogo é o meu oponente, né? Ele ter perdido um turno para fazer isso não é tão ruim assim, sinceramente. Eu consigo fazer você. E você? É, vamos virar você, né? É, não vai dar para fazer os dois de qualquer forma. Tô ligado que precisa, mas eu gosto demais do teu conteúdo aí. Pelo menos eu ajudava um pouco. É, se você tiver condição de ajudar, ótimo, mano. Mas se não tiver, não precisa ficar preocupado, não. É, só de você assistir os vídeos. Sei lá, clicar no gostei nos vídeos, comentar alguma coisa. Isso tudo já significa muito, tá ligado? Cara, eu vou ter que trocar aqui, eu acho, né? Senão eu vou tomar muito dano. Meu Deus do céu. Tô sentindo que eu vou precisar fazer isso aqui, né, cara? Caraca, que aí, mano? Isso aqui vai entrar virado, né? Deixa eu fazer umas contas. Faço você, três, você, um, dois, três, quatro. Não vai ser o suficiente. É, não tá tão legal, não. Tem que aproveitar para fazer você mesmo. E aí, assim, fazer uma quatro, quatro não é o fim do mundo, tá ligado? Daria para fazer. Não acho que é tão ruim. É uma carta mais chata de ele tirar, mas eu não vou criar muito valor em cima dela. Esse é o meu medo, né? É, mas é o jeito. Torcer para eu encontrar alguma coisa. Mas é difícil, é. Um bichinho só. É uma quatro, quatro, querendo ou não, né? No turno seguinte eu iria poder puxar um bicho maior. É a curva dos sonhos do meu oponente. Vai ser difícil começar essa partida com uma vitória, tá? Esse bicho aqui caiu cedo. Dez de vida já. Isso aqui foi um bom draw. Isso aqui foi um bom draw. Dá para a gente fazer aqui. Aqui. Faz aqui. Nem sei se faz, na real. Acho que guarda o Eiganjo, né? A gente faz aqui. Vira três. E aí eu não vou baixar o vanguardeiro, não. Eu vou deixar ele para trás para poder usar o Eiganjo caso o meu oponente faça um Raiju ou um bicho maior. Ou mesmo para matar essa gravura aqui. Olha só, ainda bem. Beleza. Maravilha. Tomou um de dano, né? Infelizmente. E eu acho que está na hora de começar a bloquear esse brother, né? Infelizmente. Nossa, dois terrenos. Maravilha. Poderia ser pior. Ok. Vamos lá, jogo. Ajuda a nós, mano. Não. Ah, que cor é, cara? Que fase, hein? Que fase vive o Andrezão. Virar esse jogo agora vai ser muito difícil. Comprando mal do jeito que a gente está. Patife Charmosa. Não vai descartar, né? Só se tiver um outro terreno. Ele vai partir para o caminho do pintinho. Em cinco turnos a gente está morto, né? Caraca. Hum, eu acho que ele tem o mais dois, mais zero. Mas se ele tiver, né? Paciência. Tem que bloquear de qualquer forma. Não tem. Ótimo. Ok. 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 É o que tem para hoje, né? Eu me mato um turno antes, né? Mas eu também acelero o Clock. Ele está com a prioridade, então ele deve ter mais um Lightning Strike ou mais alguma coisa assim. Eu vou criar um bicho 4-4. 5-5? Por quê? Ah, claro. Porque ele é um artefato também. Perfeito. Vamos lá, cara. Difícil ganhar na volta, tá? Assim, eu consigo teoricamente ter letal. Minha nossa cenoura. Vai ser difícil. Quando ele morre, eu perco um de vida, né? Cara, assim, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ele dá mais um mais um. Ele bate. E ele é um artefato. Então, ele cresce esse bicho aqui. Então, teoricamente, eu tenho letal. Agora, a questão é. O que meu oponente pode comprar que me mata? Muita coisa, né? Deixou no topo. Morremos. Lightning Strike. Brincar com fogo. Adversária. Feldon. Feldon, não. Pelo menos, não instantaneamente, né? O bloco aqui. Ele vai encontrar 5 cartas, né? Se em 5 cartas ele não encontrar alguma coisa... Olha, a gente chegou bem perto, mano. Ele encontrou um Lightning Strike aqui, né? Encontrou. Alright. Foi por pouco, manos. Mais um turno a gente ganhava. Se o oponente não tivesse dado tanta sorte no top deck, a gente teria conseguido ganhar. Foi um ótimo jogo, entretanto. O fato de nós estarmos na draw e comprarmos mal e etc. A gente ainda assim chegou muito perto, apesar de tudo ter dado errado. Então, apesar de a gente ter começado com uma derrota, eu acho que é uma boa partida para mostrar o deck funcionando. Obrigado, Beligudinho e Fio Suki pelos seus subs. Tamo junto. Muito obrigado. Bom, agora está um pouquinho melhor. Porque estamos na play. Nosso deck é agressivo, então estar na play é bom. É. Eu vou ter que nomear vermelho. Eu odeio esse terreno aqui, mas eu não sei se nós temos alternativas muito melhores. Como nós não temos as fast lanes, tem que ser pain lane de portal mesmo. Mas o próximo turno vai ser muito bom, cara, porque... Skrull, tá. Eu faço aqui, faço aqui. Olha só que legal. Esse foi o nosso turno 2, pessoal. Aí no próximo turno eu faço mana, vanguardeiro e cavaleira, tá ligado? Olha só isso. Que absurdo. Pago 5 manas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Encho a minha mão. Quer dizer, espero encher minha mão, né? Pegar mais duas cartinhas. Maravilha. Maravilha. Você. E eu acho que... Acho que você vai ser melhor, na real. Porque aí eu posso fazer você na passada. E você aqui dando mais um mais zero pra todo mundo, né? Seems good. Seems good enough. Vamos lá, passar o turno. O que que foi esse começo de jogo, hein, mano? Minha maior dúvida sobre deck building. Eu não tenho nem no Arena, nem no IRL. Eu não tenho nem no Arena, nem no IRL. Onde tu acha melhor começar a praticar pra aprender? Deck building. Tem bastante conteúdo no canal sobre isso, cara. Não é preguiça de te responder, não. Mas qualquer resposta que eu te der aqui vai ser mais incompleta do que se eu te falar pra assistir os vídeos lá no YouTube, entendeu? Tem muito conteúdo sobre deck building no canal. Tem vídeos em que eu monto decks junto com o pessoal, entendeu? Esses são vídeos que eu recomendaria. Eu procurei, tipo, o motivo deck building ou o motivo montando decks. O vídeo de Brawl é muito bom, por exemplo. Fortemente recomendo. Nossa, o que a gente vai fazer aqui agora é brincadeira. Olha isso. Eu vou crescer a token aqui, eu acho. Tanto faz. Ainda tem como descartar o sangue aqui. Bom, não é letal, obviamente. Mas o oponente não tem nenhum bloco legal. Todos os blocos deles são mais ou menos, porque nada tem iniciativa, então... Pra mim isso tá ótimo. Bom mesmo. Volta minha cavaleira pra mesa, né? Ela não busca nada, porque não foi convocada. Mas tudo bem. A gente passa o turno. O oponente com 6 de vida. Eu com... 2, 4, 5, 6, 7 bichos na mesa. E ele com um bicho que não bloqueia, né? A dúvida é mais no sentido de partir de ter 0 cartas. Onde é melhor começar. Onde... Como construir uma coleção, né? É isso? Cara, no Magic físico, se você tá realmente no começo, eu não recomendaria você comprar carta vulsa. Compre um deckzinho montado. Pode ser um commander. Compre um Planuswalker deck antigo, um Challenger deck, um kit inicial, alguma coisa assim, e vai jogando com esses decks. Não se preocupe muito em montar decks, agora no começo, entendeu? Se preocupe mais... O que eu vou fazer aqui? É só bater com tudo, na real, também, né? A gente faz aqui. Essa carta é sacanagem de boa também. Se preocupe mais em aprender o jogo, entendeu? Por exemplo, se você compra um deck pronto, começa a jogar com ele, você começa a entender como o seu deck pronto funciona. Por que ele foi montado da forma que ele foi montado. E aí, mais pra frente, quando você se der de cara ali com uma estratégia, com uma mecânica, com um tipo de criatura que você curte, vai ficar mais fácil pra você montar o deck. Porque você já viu outros decks prontos funcionando, tá ligado? Então, no começo, não se preocupa muito em montar o deck. Compra produtos prontos. E aí, você vai jogando com esses produtos, e vai percebendo o que que poderia ser feito pra melhorar, né? Então, por exemplo, comprei aqui um deck de Commander. Tô jogando com ele, pá, tô sentindo que falta remoção. Pô, esse deck não tem remoção o suficiente. Você vai lá e procura algumas remoções que seriam legais pra ele. Você enfrentou um oponente que tem uma remoção que você acha que funcionaria bem, coisas assim, né? E aí, você vai mudando o deck com o passar do tempo, entendeu? Primeiro, você melhora um deck, pra depois começar um deck do zero. Eu acho que assim funciona mais... Funciona melhor. É, o kit inicial é um produto baratinho, mano. E você resgata ele no arena, entendeu? Então, você consegue dividir o produto com o seu amigo pra vocês depois resgatarem lá no jogo. Bom, faltou um artefatinho pra eu destruir, né? Eu não quero destruir isso aqui, evidentemente. Medo de uma global aqui também. Vamos primeiro bater. Eu não sei exatamente o que isso significa, tá? Eu não tenho como jogar pra trás aqui. O meu deck não é um deck que se recupera muito bem de global. Eu preciso apresentar uma mesa e torcer pro meu oponente não ter as globais, entendeu? Aqui ele tá indicando um Imperatriz Errante. Pra mim isso é bastante óbvio. Também não há muito que eu possa fazer em relação a isso. Eu vou fazer esse bicho aqui. Dá ímpeto pra todo mundo. Aí ele dá uma Imperatriz Errante aqui no saltador. Provavelmente. E aí se ele volta de exila todo mundo, por exemplo, paciência. Beleza, Imperatriz Errante. Ele pode criar um bicho 2-2 também pra bloquear. Né? Ok. Faz até mais sentido. Tá bom. Foi a 10. Agora ele exila, né? Ele consegue lidar com dois bichos meus. É. Era isso que eu tinha medo. Beleza, pessoal. Acho que aqui é GG, né? Mono White Control. O deck do cara é Mono Removal. Não tem muito o que fazer. Eu não encontrei um alvo legal pra isso. Eu posso fazer aqui. Tentar mais um turno aí pra ver o que acontece. Mas essa aqui pra mim vai ser uma derrota. Outra Elspeth. Caralho. O deck do oponente é muito legal. É, é um Mono White Mid-Range que tava fazendo sucesso já antes, né? Não tem muita carta nova, na verdade. É só a união de um monte de carta branca boa na curva, né? Deve ter anúncio de casamento também. Enfim. A gente pegou Mítico com esse deck uns meses atrás, eu acho. Pode bater, né? Tem vigilância. Aqui tem um marcador. Aqui eu teoricamente consigo fazer isso, né? E destruir o sangue, só que eu não tenho mana pra tudo isso. Então aqui vai ser um bom jogo e GG. Beleza, a gente perdeu uma, né? Que foi quase uma vitória. Foi uma vitória moral, porque o deck conseguiria ganhar se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte. Depois a gente amassou o oponente na partida passada e agora a gente perdeu pra uma bad match. Então por enquanto, tudo dentro do plano, assim, né? Vamos tentar mais uma vitóriazinha ou duas pra cravar de que o deck realmente é ok. O oponente na play e a gente moligando. Ua, deck, qual foi? Olha isso, cara. Mão de um terreno, depois mão de um terreno de novo. Não, cara. Qual é, mano? Aí não dá, né? Essa carta é muito forte. Vou ter que passar duas cartas pra baixo aqui. Eu vou passar assim e torcer pra comprar um terreno. Estamos na play contra a... Ai, é white win, mano. Que dor. Estamos na draw contra a white win. Conseguiu comprar os 90 packs? Não, nessa coleção eu comprei só 60, mano. Eu não lembro exatamente com o que eu gastei o meu gold no meio do caminho. Eu acho que foi com alguma coleção, sei lá, alguma antologia ou alguma coisa assim que surgiu. Confesso que eu não me recordo. Tá, compramos o terreno. Eu não vou bater aqui, não. 4, por favor, não. Tá. Jesus. Bom jogo. Que azar que a gente tá aí, mano. Credo. Me tira uma dúvida. Você dá double shield nos seus decks pauper? Não. A minha pull pauper inteira tá em single shield mesmo. Eu não vou bater aqui. Não, 90 packs não é o suficiente pra fechar a coleção De novo, Nadral Ô, Arena, que isso, mano Você não gostou do meu deck? Qual foi? Bom, vamos lá Mão bem esquisita Dá pra fazer turno 2 Você turno 3 Você Eu não vou muito pra frente com essa mão Isso aqui tá um pouco melhor Apesar das painlands Não, assim, com 90 packs Você compra 90 90 mil de gold, né, você compra 90 boosters E você consegue 9 golden packs, tá Então Dá pra abrir bastante coisa da coleção Mas você não fecha a coleção inteira Se você somar isso com a maestria Eu acho que você consegue O suficiente da coleção pra jogar de boa Mesmo que não seja 100% As painlands aqui vão doer Preciso de terrenos Essa carta é bem boa, hein, mano Já montou algum novo deck de soldados? Não Não sei se tem muita coisa nova pro deck de soldados Pra ser honesto Cada oponente descarta uma carta Tá bom Tá bom Tá bom Aí, garoto Maravilha Deixa eu ver qual que é a play aqui Fazer umas continhas breves aqui É, na verdade é só fazer você mesmo Não tem muita continha não Acho que a melhor play é você Todo mundo ganha mais um mais zero Aí eu bato Aqui em você Aqui em você Aqui ganha mais um mais um Morre a Liliana E aí se você tiver uma global O Andrezão vai ficar bem triste Mas se você não tiver O Andrezão vai ficar bem feliz Isso não é uma global O Andrezão está bem feliz, sinceramente Eu acho que aqui Eu vou ter que ir pra Pra cavaleira mesmo Eu preciso deixar o marcador aqui Então a gente vai fazer Um, dois, três Eu queria muito bater com isso, viu Mas eu acho que três é o suficiente Três, quatro Cinco Tem que pagar a mana branca, né Ah, interessante Você É A gente faz aqui Dá pra fazer isso aqui também Não sei o quanto que essa carta faz diferença Eu acho que eu só prefiro Virar aqui E bater três Porque aí meu oponente é obrigado a dar um jump block Ou tomar três e a seis, né Uma global ainda me pega Esse deck não recupera de global, cara Não tem jeito Ele não tem muito dano direto O vanguardeiro até pode entrar batendo um, por exemplo Mas, vixe Não tem muito o que fazer aqui, não O deck é mega explosivo Ele é tão explosivo quanto ele é frágil Padrão bora os molequinhos A ideia do deck é que ele vai Enchendo muito a mão com as cartas Com convocar, né Com esse bicho aqui, por exemplo E com outro artefato lá O outro artefato De custo quatro É uma carta que ajuda muito contra a global Porque o oponente limpa a sua mesa Mas você continua aplicando pressão, tá ligado Mas esse deck aqui é uma sacanagem Pra quem quer, tipo Fazer mágica branca Mágica vermelha Ele vale muito a pena Pra quem curte esse tipo de estratégia Tentar pegar uma última partidinha aí com ele Pra cravar Mas já gostei do que eu vi A vidência do bicho de custo um também é muito boa, né E ajuda bastante a filtrar o topo do deck Beleza Essa mão aqui tá maravilhosa Perfeita Vamos lá Eu não vou gastar o Eiganjo ainda Porque às vezes eu tô contra um deck de criatura E eu guardo o Eiganjo pra matar um bicho mais pra frente, né Bom, como eu agora não comprei o terreno desvirado A gente vai ter que gastar, né Daí a gente faz você E você Esse turno dois aqui é brincadeira, hein, mano Meu Deus Quando o André disser encher a mão Ou só encher o campo Não, é encher a mão mesmo Porque o bicho que convoca Ele coloca cartas na sua mão Tá ligado? Então é encher a mão mesmo Apesar de ter ficado um pouco ambíguo É encher a mão mesmo Bom, eu posso fazer isso aqui Dando ímpeto pra todo mundo Batendo Tem uma outra linha que eu posso seguir também Que é o seguinte Eu acho que eu gosto mais dessa linha, inclusive Se liga Viro Viro Pra baixo Destruo Troco 3 por 3, mas eu crio 3 tokens Aí eu uso essas 3 tokens Pra crescer Pra baixo Faço aqui E aí no próximo turno Nossa, ótimo, amigo Dá o double block aí Eu estou mega feliz com isso, sinceramente Duas por uma Minha mesa tá cheia Você faz um cátaro exilando 6-6 Aí eu volto Dando mais um mais zero pra todo mundo Se você nem o cátaro fez A vida é uma maravilha Ele pode ter aquela raposa Que exila o coelicórnio Mas o combate continua esquisito pra ele Nossa senhora Isso aqui é brincadeira Exila o coelicórnio Dá jump block em outro bicho Beleza Não Só Tá bom Tá bom E aí Adversário, beleza Tem life link Nada mal Not bad Not bad Aqui eu continuo batendo com tudo Eu acho, né Preciso reduzir os pontos de vida do meu oponente Não comprei nada demais Vamos partir pra cima Beleza Tá faltando outra carta com ímpeto Ou o bicho com convocar Se ele tiver outro adversário Vai ser tenso de ganhar esse jogo Ah, corre Aí não Agora esquisitou pra mim Agora esquisitou com força, amigos Acho que agora a gente vai tomar a virada, infelizmente Compramos só terreno aqui Eu passei dois terrenos pra baixo E ainda flodamos É, acabou Foi um bom começo Mas faltou Ó, bom Não vou dizer que acabou Porque, né Esse draw talvez ajude Ah, tá Beleza Tinha que pagar uma de qualquer forma Você é bom Você também é legal Ele sabe que eu tenho a carta, né Isso torna ela um pouco pior A gente vai fazer você Posso só fazer assim mesmo Ele tem quatro bichos A Adeline bate com vigilância O problema é que isso aqui ganha cinco de vida, né Muita coisa Quatro bichos Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito bichos batendo Oito menos quatro Teoricamente vai passar oito de dano Mas ele ganha cinco Eu acho que deu ruim pra nós Vamos fazer aqui primeiro E com sorte na volta A gente É, ele também pode sacrificar raposa Pra ganhar dois de vida, né Tem essa play também Não sei se tem alguma coisa que me salve aqui Acho que eu vou ter que bater com tudo agora E seja o que Deus quiser Porque o long game é ruim pra mim Eu tenho um bom Não é que eu tenho um bom combate É que meu oponente tá ganhando cinco, seis, sete Ah, ele tem uma imperatriz errada Aí é o brabo dos draus Ok Não foi nessa Vamos ver o que ele faz aqui Ele não tem mais mana pra raposa, né Então é dois de vida a menos Só que a imperatriz, ela ganha dois de vida E tira o meu bicho da frente, né Isso aqui é tenso Vamos ver se o oponente bloqueia errado aqui Ué, não tô te entendendo, mano O que que houve? O que que houve aqui, cara? Impressão minha ou o oponente fez caquinha aqui? Alguma coisa não bloqueou alguma coisa, né Eu acho que alguma coisa ficou... Faltou bloquear ou não? Quem bloqueia é quem faz conta É, pois é Beleza, GG pra mim Eu achei que o meu oponente teria como Fazer alguma coisa aqui, sinceramente Bom, teria que voltar pra ver qual que é o bloco ideal Às vezes, mesmo com o bloco ideal Ele não conseguiria ganhar Pelo visto, dois bichos aqui tomaram dano Um não Então a raposa Poderia ter bloqueado um bicho com três de poder aqui, por exemplo Ele tomaria três a menos Ficaria com menos um Tudo bem Talvez o que ele errou aqui era o seguinte No turno passado Não era pra ele ter pagado uma mana aqui Pra fazer a habilidade da vendedora Era pra ele manter a imperatriz E as duas manas da raposa Porque o que ele poderia fazer? Se liga Ele daria os blocos que ele deu Ele faria a imperatriz exilando o meu bicho Bloquearia um bicho meu com a raposa E pagaria dois manas pra sacrificar a raposa Tá ligado? Aí, ele ficaria com um de vida Segundo os meus cálculos E conseguiria ganhar de mim na volta, eu acho Não sei se ganharia porque eu tenho os bichos com vigilância Mas ele continuaria no jogo Tá ligado? Eu acho que o oponente se emocionou um pouco aqui Provavelmente ele tinha como dar a volta nesse jogo Talvez até fazer a imperatriz alguns turnos atrás Pra poder usar o menos dois dela e continuar subindo, né? Enfim Ganhamos É isso que importa Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Deixem um likezinho aqui embaixo Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo Não se esqueçam da X-Plays também Aguardo vocês lá na sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023 E eu acho que é isso Muito obrigado Um abraço E falou Oh